Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto fascinante em a mitologia japonesa. E para deixar tudo mais interessante, vamos listar os 10 principais deuses dessa rica cultura. 10 principais deuses da mitologia japonesa. Se você gosta de histórias cheias de mistérios e lendas antigas, então você está no lugar certo. A mitologia japonesa é cheia de deuses poderosos e intrigantes, e agora nós vamos falar sobre os 10 mais importantes. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Então, vamos começar com o número 10, Kagutsu-shi, o deus do fogo. Ele é conhecido por ter nascido da raiva da deusa Zanami, e é frequentemente representado como um bebê chorando rodeado por chamas. Em nono lugar temos Susanoo, o deus da tempestade e irmão de Amaterasu, a deusa do sol. Ele é frequentemente descrito como um ser tempestuoso e instável, mas é admirado por sua coragem e força. Em oitavo lugar temos Omoikane, o deus da sabedoria. Ele é responsável por governar a mente humana e é frequentemente invocado por estudantes e acadêmicos em busca de inspiração. Em sétimo lugar temos Inari, o deus da fertilidade e da agricultura. Ele é frequentemente representado como uma raposa e é adorado por agricultores e camponeses em todo o Japão. Em sexto lugar temos Ashima, o deus da guerra e dos guerreiros. Ele é frequentemente retratado como um guerreiro com uma espada em uma mão e um arco na outra. Em quinto lugar temos Heishin, o deus do trovão. Ele é frequentemente representado como um homem com um tambor em uma mão e um martelo na outra, capaz de criar tempestades e trovões. Em quarto lugar temos Tsukuyumi, o deus da lua. Ele é admirado por sua beleza e graça e é frequentemente representado com uma espada na mão. Em terceiro lugar temos Isanage, o deus da criação. Ele é responsável por criar a ilha do Japão e por dar origem a muitos dos deuses da mitologia japonesa. Em segundo lugar temos Amaterasu, a deusa do sol. Ela é admirada por sua beleza e poder e é responsável por iluminar o mundo com sua luz. E em primeiro lugar, temos o deus mais importante da mitologia japonesa, Isanami, a deusa da morte do renascimento. Ela é responsável por dar à luz muitos dos deuses da mitologia japonesa e é adorada como a protetora dos mortos. E aí, gostaram de conhecer os 10 principais deuses da mitologia japonesa? Esperamos que sim! Não esqueça de deixar seu like e comentário, e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima!